Eita, olha só pessoal, o riacho como está aqui, né Simão? Pessoal, o riacho aqui está quase que nem da outra trovada que deu bem grandona. Olha aqui, olha do outro lado aqui do clima aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. E esse é um barrage. Olha aqui, olha. Eita aqui tem muito tempo. Olha aqui, olha lá. Olha o sombra, olha lá, olha os peixinhos for simbol. Não tem peixinhos aqui, certo? Você tem um barierinha? Olha só a velocidade da água ali, que coisa bonita, olha só gente, aqui lá no outro também, olha, tudo cheio. E a gente vai estar indo para a cidade, a gente vai mostrar que tem outros riachas ali, vamos ver se dá para nós passar aqui, viu? Olha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. é isso aí gente quando eu terminar aqui aí eu vou mostrar pra vocês Vamos lá. Bom pessoal, terminei aqui de carregar o capim dele, de cortar. Vamos lá com a roça de mão, vamos levar agora, viu, para os animais. E está bem bonito, está quase chovendo aqui, ainda que dá uns pingueis de água. Se der aí eu já filmo para vocês, viu. Eu já filmo para vocês lá, né, tudo direitinho aí. Olha como é que está aqui, ó. O azul que está aí, chegando aí. Vamos descer, né. Vamos lá. Vamos lá.